Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Fundamentos Históricos e Organizacionais da Educação Brasileira, do curso de Iniciatura Informática. Meu nome é Elton Andrade Karmak, sou professor especialista responsável pela disciplina. Sou licenciado em Geografia e Mestre em Educação, ambos pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente, ocupa o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, do IFES Campus Vitória, lotado em um Núcleo de Gestão Pedagógica, o NGP. Essa disciplina tem como objetivo problematizar questões sobre a educação no nosso país, que será sua área de atuação como um futuro professor. Para tanto, traçamos um roteiro de trabalho que vai discutir inicialmente a importância da educação para as sociedades antigas e para a sociedade atual. Posteriormente, vamos resgatar alguns marcos importantes da nossa história educacional, desde os primórdios da colonização até os dias de hoje, com ênfase na atual Lei de Letrizes e Bases da Educação, a LDB. E, finalmente, discutir sobre a estrutura e organização escolar da educação básica vigente em nosso país. Apesar de ser uma disciplina essencialmente teórica, buscamos mesclar atividades de leituras com atividades práticas. Essas atividades práticas consistem em trabalhos de campo. O intuito dessas atividades foi tornar a disciplina mais atrativa e para que todos tenham já contatos com o universo escolar, agora não só como alunos e alunas, mas com o olhar de futuros profissionais da educação. Para um bom aproveitamento das nossas discussões, será necessário ter sempre em geralmente o lema de um curso à distância, a sua disciplina nos nossos estudos. A flexibilidade para seus estudos é outra característica importante nessa modalidade, mas temos que frisar que, independente do seu planejamento de horário, o mesmo tem que se tornar um hábito, uma constante na sua rotina escolar. Somente assim você dará conta das atividades e fará um bom curso. O acesso constante ao ambiente para a realização das leituras e das atividades propostas e recorrer aos fóruns de dúvidas e as doutorias presencial e à distância são ações essenciais para um bom desempenho no curso. O objetivo de todos nós que fazemos parte da equipe da EAD do curso de Iniciatura e Informática é um só, formar um professor com domínio dos conhecimentos técnicos necessários ao seu desempenho profissional e um professor comprometido com a ética e com a profissão docente. Essa é uma disciplina em grande parte teórica, como já foi colocado, portanto necessita-se de um empenho grande para se debruçar sobre as leituras. Dessa forma, as leituras estão presentes tanto no material impresso como nas atividades online. O material impresso apresenta as primeiras discussões, dão os norteamentos iniciais sobre o assunto, de uma forma breve. Os textos selecionados têm como objetivo o aprofundamento dos conteúdos apresentados no material impresso. Assim, uma leitura atenta e a confecção de um fichamento vão te auxiliar no entendimento dos assuntos em pauta e nas realizações das tarefas propostas. O trabalho de campo consiste em uma atividade que fará você ter contato com o universo escolar. Lembre-se, você é um convidado, um observador, um aprendiz neste ambiente. Sabemos que dar uma entrevista, falar de sua atuação pedagógica ou deixar ser observado por outro não é fácil e muitos gestores e professores não se sintam à vontade com isso. Assim, aqueles que permitirem sua observação e acertarem ser entrevistados devem ser tratados com o maior respeito e consideração de sua parte. Se necessário dizer então que a ética e seu profissionalismo neste momento são imprescindíveis. Estarei à disposição tanto para tirar dúvidas como para troca de experiências. Desejo a você um trabalho proveitoso. Seja bem-vindo, bons estudos!